Nacional TV pra você que quer deixar sua casa bem modernizada. Só pra lembrar, eles compram, vendem e trocam. Então se você tiver qualquer equipamento na linha de som, TV, videocassete, filmadores, videogames de última geração e forno de micro-ondas, basta dar uma ligadinha pra cá. As meninas fazem uma prévia avaliação e se você ficar interessado, eles podem ir até a sua casa. Eles compram, eles trocam na sua casa. A gente vai passar algumas ofertas. Aproveita, viu? Porque tem coisas realmente muito boas, né, Bania? Vamos falar daquele micro-system, é o FHB 900, ele tem controle remoto, CD. Tá saindo na troca, um 220, na venda, um 320. Pra confirmar o que você disse, que a gente aceita esse usado como parte de pagamento, é por isso que nós temos esses preços de troca e de venda. Na troca, teu equipamento vale como dinheiro, ele entra, nós abatemos desse valor da troca, o que sobra a gente facilita em quatro vezes sem a crescita nenhuma. E o preço de troca é mais baixo só pra que você realmente fique incentivado? Porque a sua TV quer o seu equipamento usado, mesmo que deixe ela largada no cantinho, dá uma ligadinha. Alguns itens eles não comercializam, aquelas coisas do arco da velha, né, não adianta. Mas tem mais, gente, pra mostrar. Muita variedade em televisores, inclusive uma promoção quentíssima essa semana, variedade na linha de informática, também tem muita coisa interessante, som com muita tecnologia. Olha essa TV aqui, que graça, é uma Toshiba. Essa é uma Toshiba, é TV 1455M. O 5M, ela tem controle remoto, ela tem cinco anos de garantia, tá saindo na troca, R$520,00 ou na venda, R$540,00. Ou uma e mais três de R$135,00, segurando a entrada pra 15 dias, ou planinha especial em sete pagamentos, com uma pequena correção. Vamos falar desse vídeo também? Esse vídeo é um quatro cabeças, auto limpante, é sempre. O modelo dele é a VCX 470, ele tá saindo na troca, R$570,00 ou na venda, R$600,00. Ele tem dois anos de garantia, você pode fazer em quatro vezes, sem juros nenhum, ou em sete pagamentos, com uma pequena correção. Mais peças avulsos interessantes. Sabe esse disco laser aqui, gente, que bonito? Esse é o Sony CDP-M33, controle remoto. Na troca ele tá saindo R$350,00 ou na venda, R$390,00, ou um e mais três de R$97,50, tá? Bom, e agora a variedade de televisores que você tá esperando, tá curioso? Eles estão fazendo a seguinte promoção. Vários televisores usados, de 20 polegadas na maioria, com revisão, com garantia, eles estão queimando. O preço realmente é assim, muito baixo, tá? A gente vai dar um exemplo, que seria essa TV Sharp aqui. Isso, é uma chart digital, ela tá saindo R$160,00. Lembrando que esse preço é valor à vista. Se você quiser fazer naqueles planos que nós temos normalmente, ela volta pro preço original, tá? Esse preço é à vista, porque é super promoção, ela é revisada, com garantia, só aqui na matriz, que é essa promoção. Pra você que tá pensando em levar pra casa de praia, pra fazenda, pro sítio, não pode perder. A Nacional TV tá te esperando. Essa promoção de TV é aqui na Rua Silva Bueno, um 287, no Ipiranga. A loja fica aberta até às? Até às 6 horas, até às 18 horas, no sábado e domingo, aberta também pra você. Tá, jóia? Mas tem as lojas de shopping, que seria no Center Norte e no Shopping Jardim Sul. 915-7888. Qualquer dúvida, qualquer solução, Nacional TV é só ligar. Estar. Tchau, tchau. Tchau.